Pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Mario. Vamos lá jogar. Não, eu não vou sair daqui sem o meu, sem o meu tesouro, tá, filho? Um só. Um só. Não! Três agora. Fazer três. Opa! Não, como? Não, sim Olha Olha Agora com esse bichinho que eu esqueci o nome Não, eu não vou cair Não, 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 não Agora É, eu não consigo enxergar ela Não, eu vou cair Assim Arma ruim Não Meu tesouro Uau, eu consigo Aí Não vou sair daqui Eba Maru chai Dois Boa Eita, a última fase Eu acho Não Não Uau, que me faz Ui Oh, yeah Maru chai Do-do-do Yeah Maru chai Maru chai Todo mundo ama Maru chai Todo mundo ama Maru Uma 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 Vamos ver aqui Depois é o Yoshi Depois é aqui Depois é Essa menina Depois é a última Cara A última E às vezes ele vai pegar Só pra você daqui Eu acho Eu não tenho muito De mar Ah, eu vou esperar mesmo Falta pouco Ticket 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 Não, eu quero ir para baixo, ainda perdi outra O importante é que eu não perdi Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Consegui! De primeira! De primeira, meu pão! De primeira! Aqui é toco! Ah! 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 Cara... O que será que vai vir? Uma casa! Uma casa bem top! E a gente tem o Marshmallow, caraca! É... Eu errei muito! Eu não vou conseguir! É que tem presente! Vamos ver! Um árvore! Bem realista! Eu fui com o Luigi e a Eba, primeira vez! E eu vou aproveitar esse momento para abrir... Eu não sei se é para abrir ou para jogar... Um árvore! Eita! Olha que maneiro! Um... Ó a casa Caraca O marshmallow E esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Valeu, fui, tchau